Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo em escatologia. Hoje falando a respeito de um tema bem especial, importante, mas também triste. Porque nós vamos falar a respeito dos flagelos, das coisas ruins que vão acontecer durante o período da tribulação. Peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. E eu já vou dizer para você que hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia. Está pronto? Preparado? Nós vamos ler bastante hoje. Porque a gente vai ver através do livro de Apocalipse principalmente através do livro de Apocalipse vários versículos que falam para a gente a respeito das coisas que vão acontecer. Então é muito importante a gente estar bem inteirado a respeito dessas coisas. Antes da gente entrar, deixa eu pegar aqui o meu controlador. Muito bem. Nós vamos falar a respeito dos flagelos desse período da tribulação. Antes da gente entrar especificamente nesse texto, vamos orar, agradecer ao Senhor por a gente estar aqui e também pedir a orientação dele. Porque vocês sabem que tudo aquilo que a gente vai estudar aqui hoje são coisas que realmente vão acontecer. São coisas que vão fazer parte, vão fazer parte da história da humanidade. E nós, mesmo não passando especificamente dentro delas, ou não sofrendo essas consequências, nós vamos estar participando também desses acontecimentos. Então, são coisas que Deus nos deu a conhecer e que a gente precisa agradecer a ele e também pedir a sua orientação para que a gente possa entender bem aquilo que ele tem a nos ensinar. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós humildemente pedimos a tua orientação agora. O Senhor sabe exatamente todas as coisas, o Senhor sabe todo o nosso caminho, o Senhor sabe com detalhes tudo o que vai acontecer, o Senhor revelou para a gente algumas coisas e nos ajuda agora a entendê-las bem. Aquilo que o Senhor nos deu a conhecer. Para que a gente possa, Senhor Deus, estar preparado para que quando o Senhor volte, a gente realmente possa ir com o Senhor e não passar por todo esse tormento que vai existir na Terra durante aquele período. Pai, abençoa, Pai, o nosso tempo juntos aqui agora e a tua palavra para que saiamos daqui mais próximos de ti. Peço em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 5 de Apocalipse, ele dá início a uma série de julgamentos do período da tribulação que começam a partir do capítulo 6 e vão até o capítulo 18. Tá bom? São juízos de Deus, julgamentos de Deus sobre a humanidade. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que isso não é novidade. Essa questão do juízo de Deus sobre a humanidade não é novidade. Por exemplo, você lembra no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus jogou uma maldição em cima de Adão e também de Eva em reação ao pecado que eles cometeram. A impiedade do homem, a incredulidade das pessoas, ela é tratada com veemência pelo Senhor, com julgamento pelo Senhor. Mas também a gente vê acontecendo uma coisa muito interessante. Antes de ser incisivo, duro com as pessoas, ele avisa as pessoas antes. Você lembra desse texto? E o Senhor ordenou ao homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2. Ele disse isso antes ou depois que Adão pecou? Antes. Ele deu as dicas. Ele deu os avisos. Ele mostra para o homem o caminho em que ele deve andar. Ele mostra para o homem aquilo que ele precisa ou não fazer. E o homem, a humanidade, é que escolhe fazer o errado. Outro exemplo para a gente é a questão do dilúvio. Lembra do dilúvio? O Senhor viu a perversidade... Obrigado, Joãozinho. O Senhor viu a perversidade do... que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E ele então, através de Noé, ele faz com que Noé, durante 120 anos, faça aquela arca. E então, ele... manda o dilúvio no final daqueles 120 anos para punir a humanidade por causa da sua impiedade. Mas olha que interessante esse versículo de 2 Pedro, capítulo 2. Ele não popou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Sabe o que significa quando ele chama Noé de pregador da justiça? É que durante aqueles 120 anos em que a arca ficou sendo construída, o que Noé fez? pregou a mensagem de que Deus ia mandar o juízo sobre a terra. O povo se converteu? Não. Está notando que Deus, ele é severo nas coisas que ele determina. Mas ele sempre dá uma oportunidade, ele sempre dá uma chance, ele sempre, antes, mostra aquilo que vai acontecer. E por isso a gente pode ter certeza. Lembra do Egito? Deus chega para Moisés e fala, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito. E o que Deus mandou? As dez pragas que terminaram com a morte dos primogênitos. Deus, mas a cada praga que Deus mandava, ele virava para o... mandava Moisés chegar para o faraó e falar, deixa o meu povo ir. Você não vai deixar? Eu vou mandar uma praga, então. E assim vai, e assim foi, e assim foi. A gente vê isso repetidas vezes no texto. Deus sempre dando chance, Deus sempre mostrando o caminho para o homem. E para nós é a mesma coisa, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz, estas coisas aconteceram a eles, como exemplos, falando a respeito das pessoas do Velho Testamento, e foram escritas para quê? Como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele está falando de nós. Tudo isso que ele colocou nas escrituras é para a nossa advertência. Para que a gente possa ficar certo de que a gente tenha a instrução de Deus para a gente não cair no mal. E ele é maravilhoso. Ele dá um monte de... instruções, de mostras para a gente daquilo que vai acontecer. Por exemplo, olha as sofonias. Busquem o Senhor, vocês todos, humildes do país. Vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia do Senhor, se você fizer isso. Olha as Jeremias. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para mim, levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Está falando de quem? De Cristo. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Deus vai estabelecer a sua justiça na terra. Olha esse outro versículo. Pela mesma palavra, segundo Pedro, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. O que vai acontecer? Os ímpios serão destruídos. Olha primeiro o Tessalonicenses. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. O juízo de Deus está determinado sobre as pessoas. Mas da mesma forma como ele estabelece o juízo, ele também dá a chance. Ele diz o seguinte, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. arrepende-se e ele não envia desgraça. Ele fala também em Mateus, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ao mesmo tempo em que ele fala que nós vamos ter o juízo, ao mesmo tempo ele mostra para a gente que a gente pode escapar desse juízo que ele vai dar para toda a humanidade. Ele mostra isso, ele apela para a gente, ele dá todas as dicas para a gente saber o que a gente tem que fazer. A escolha, no final das contas, é de quem? Nossa. Então é isso que vai acontecer. Nós vamos ver agora, dentro da grande tribulação, todo o juízo de Deus que vai ser estabelecido sobre a humanidade nesse período. E olha, o próprio Senhor Jesus Cristo disse porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse próximo período de julgamento que Deus vai estabelecer sobre as pessoas, sobre a humanidade, vai ser o pior de todos. Você acha que o pior foi o dilúvio? Não. Você acha que o pior foi as pragas do Egito? Não. A gente vai ver aqui que isso aqui vai ser muito, muito pior. E é o próximo juízo de Deus. É aquele juízo de Deus que a nossa geração pode passar. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Se você ainda não se arrependeu, não entregou a sua vida a Cristo, você está arriscado a passar por todas essas coisas que nós vamos ver agora. porque o juízo de Deus está próximo. O que Deus quer da gente é que a gente se arrependa dos nossos pecados e voluntariamente se entregue para Ele. Porque a gente fazendo isso, antes dos juízos começarem, a gente não precisa passar por eles. Eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu não vou passar por eles. E você? E você? Se você não tem essa certeza, preste muita atenção no que nós vamos conversar a partir de agora, porque disso depende o seu futuro. O juízo de Deus, ele começa, os flagelos começam com sete selos, o sétimo selo dá início a sete trombetas, e a sétima trombeta dá início a sete taças da cólera de Deus. Calma, vamos ver detalhadamente agora cada uma delas. vem comigo para Apocalipse, capítulo 5, você já abriu aí? Esse capítulo 5 aqui, que começa, vamos dizer assim, a cena começa no capítulo 4, é a visão do trono de Deus. Você vai ver aqui Deus assentado num grande trono e de repente alguém chegando para abrir os selos. Olha o versículo 1, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com os selos, com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Como que tendo sido morto? Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E assim por diante. Quem é esse cordeiro? Jesus é o único que tem autoridade, não só para pegar o livro, mas para quebrar os selos que estavam, que estão nesse livro. Esse livro, provavelmente não é um livro como esses que a gente tem assim, um livro de páginas, mas era um, naquela época eles usavam muitos rolos. E os rolos tinham esses selos que eram uma garantia de que eles não tinham sido abertos, que eles não tinham sido violados. E somente aquele que tem autoridade para isso é que podia abrir esses selos. Notem que ele é um rolo, um livro escrito por dentro e por fora. Você viu ali no versículo primeiro? Por dentro e por fora. significa, isso é uma metáfora ou uma mostra para a gente de que o livro tinha tudo escrito, era completo. Ele estava completo. Não tinha mais nada que fosse necessário escrever. E esse era o livro daquele, dos juízos, dos julgamentos que iam ser colocados sobre a terra. Note o versículo 8. Diz assim, e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Esse é o nosso Deus. O Senhor ele era o único que podia abrir o livro porque ele comprou esse direito com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. E ele recebe depois, você pode olhar o versículo 11 em diante os louvores de todas as pessoas, de todos aqueles que estavam ali presentes. E ele começa então a abrir os selos a partir do versículo do capítulo 6. Aí começam então os julgamentos. Aí começam os julgamentos na sequência daquilo que vai que vão acontecendo. Vamos dar uma olhada então nesses selos. Primeiro, o aparecimento do anticristo no versículo 1. Estou no capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Nós já vimos isso quando nós falamos a respeito do anticristo. Ele vem para estabelecer uma paz ilusória na terra ele vai conseguir fazer isso de uma forma ou de outra estabelecendo a sua paz estabelecendo as pessoas vão começar a confiar nele e ele vai então fazer com que as pessoas possam acreditar que ele tem a solução para todos os problemas da terra. Essa é só uma tentativa porque irmãos estabelecer paz no meio de pessoas que são ruins é complicado. mesmo a gente estando aqui a gente é ruim nós que somos filhos de Deus somos ruins ainda bem que você admite e agora imagina pessoas que não estão aí nem aí para Deus é difícil estabelecer aí vem o segundo selo o segundo selo nos versículos 3 e 4 fala a respeito de guerra quando ouvi o segundo selo vi o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavalo foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi foi lhe dado uma grande espada olha que nós não estamos nem ainda segundo nós estamos notando aqui no meio da tribulação nós estamos aqui vivendo a primeira parte da tribulação onde o anticristo começa a reinar certamente nem todos vão se curvar ao anticristo mesmo aqueles que não são salvos lembra a igreja já foi arrebatada todos os salvos já estão no céu com o senhor mas nem todos aqueles que estão que estão na terra que são ímpios vão se curvar a ele não porque são bonzinhos mas que não querem se submeter ao poder de alguém querem ainda manter a sua o seu poder e aí a paz ela é substituída por desavença a paz é substituída por guerra e você sabe muito bem como é que se mantém paz à força como? por opressão por regimes autoritários por regimes ditatoriais se você for na Coreia do Norte é uma paz lá dentro pelo menos aparentemente mas essa paz é mantida como? através da opressão então é assim que vai acontecer a guerra vai se estabelecer a partir do segundo selo aí vem o terceiro selo que é consequência da guerra qual é o terceiro selo? a fome é o resultado da sela da da guerra quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizendo vem então vi e eis um cavalo preto e o seu cavalo com uma balança na mão e ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário não danifique-se o azeite e o vinho e estava fazendo aquele comércio né e a inflação comendo solta nós vimos isso como como nos sinais dos tempos também então a fome vai ser um resultado das guerras todo todo o dinheiro que deveria ser usado para matar a fome das pessoas vai para o serviço de guerra vai para as armas vai para tudo para tudo isso e a fome começa a tomar conta do povo aí vem o quarto selo que também é resultado da dessa fome e da guerra o quarto selo no versículo 7 vi o quarto quando o quarto quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo vem e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro se sendo este chamado morte e o inferno e o inferno estava seguindo e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para fazer o que? matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra gente neste momento um quarto da população mundial vai ser morta antes mesmo de chegar na metade da tribulação nesse momento ele dá essa liberdade para esse para esse cavaleiro de estabelecer a morte pela espada pela fome e por meio de feras da terra então olha só a população mundial quanto é um quarto da população mundial? nós estamos com quanto hoje? 7 bilhões? quase quase 8 bilhões? um quarto seria quanto? 2 bilhões de pessoas imagina 2 bilhões de pessoas sendo mortas logo no início da tribulação esse é o quarto selo aí vem o quinto selo o quinto selo já diz respeito ao martírio dos santos versículo 9 quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam lembra pessoas vão aceitar Cristo durante a tribulação durante a tribulação quando você chegar aqui na igreja um dia e você vê as portas todas abertas aí você entra no horário de culto tem pouquinha gente aqui ou quase ninguém e de repente cadê o pastor Rodrigo? cadê o pastor Paulo? cadê os piadinhos? não tem ninguém aqui liga pra eles não tem não tem ninguém em casa quando você chegar aqui e ver essa condição você vai saber que todos foram arrebatados e você ficou viu Júnior se você chegar você dirige o culto tá? não? quantas pessoas que são frequentadores de igreja que são foram criados dentro da igreja eu tenho uma preocupação específica com filhos de crentes com crentinhos né que estão que entram na igreja desde cedinho são acostumados com o ritmo da igreja nossas crianças lá embaixo e eles nunca fazem uma decisão pra si pra Cristo muitas pessoas vão ficar muitos pastores vão ficar e aí vão entender naquele momento de que não receberam Cristo como Salvador e vão receber e o que vai acontecer vão ser martirizados essas pessoas vão ser martirizadas pelo exército do anticristo por essas pessoas vão ser perseguidos não só pelo anticristo mas por todo mundo que vai estar em volta esse vai ser o martírio dos santos aí vem o sexto selo uma catástrofe na natureza note a partir do versículo versículo 12 vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles quem é que pode suster-se? alguma coisa Deus vai permitir e essas perturbações todas todas essas catástrofes vão acontecer durante esse período catástrofes naturais vão atingir a terra e aí entra o sétimo selo o sétimo selo é capítulo 8 versículo 1 quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas o sétimo selo ele é a abertura das sete trombetas que vão dar continuidade ao ao sofrimento aos tormentos de Deus sobre a terra alguns teólogos acham que as trombetas estão embutidas ao mesmo tempo nos selos e que as taças também estão embutidas entre as trombetas e os selos quer dizer tudo aquilo que está registrado de selo trombeta e taça vai acontecer meio que misturado ao mesmo tempo eu prefiro pensar numa ordem um pouco mais cronológica eu não estou dizendo que eles estão a gente não tem muita base para falar exatamente qual vai ser a sequência exata mas aqui ele dá a entender para a gente que uma coisa abre a outra que o sétimo selo abre a sequência de trombetas e depois a gente vai ver a sétima trombeta abre as sequências das das taças então eu penso que vai ser uma coisa um pouco mais cronológica um pouco mais próxima umas das outras mas na sequência e sempre terminando pior sempre terminando pior sempre terminando pior trombetas vão ser é a próxima é a próxima sequência as trombetas de Deus as sete trombetas que vão ecoar sobre as terras você lembra que a gente já falou sobre trombetas quando a gente falou do arrebatamento que as trombetas tem um significado especial para nas escrituras ela não só serve como anunciadoras para festas as trombetas eram usadas para ser tocadas nas festas para chamar o povo para as festas você pode olhar em números capítulo 10 e tem isso mas também convocava o povo para um despertamento lembra da figura do atalaia em Ezequiel capítulo 33 o atalaia era aquele que devia estar no alto do morro ou numa torre alta na cidade e que quando visse os inimigos se aproximarem o que ele deveria fazer pegar a trombeta e ele deveria anunciar que os inimigos estão chegando então a trombeta seria também um alerta para as pessoas do juízo de Deus ou do mal que estava próximo para acontecer então eu creio que Deus usa aqui as trombetas também para anunciar para as pessoas o juízo que está sendo estabelecido sobre a humanidade olha as trombetas elas estão divididas em duas partes quatro trombetas desse lado que seriam os tormentos sobre a natureza a gente vai ver a sequência delas e depois o tormento sobre os homens que também são chamados de os três ais vamos dar uma olhada um pouquinho mais especificamente no capítulo 8 versículo 7 fala da primeira trombeta o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura de mistura com sangue e foram atirados a terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde então provavelmente vai ser uma chuva de pedras com fogo e sangue que vai atingir toda toda essa parte verde do planeta nota que também aqui diz que a terça parte das árvores da terra e das árvores e também de toda a erva verde vai ser atingida então nessa nessa trombeta um terço do verde do planeta vai ser queimado sei lá uma chuva de meteoros talvez que Deus vai Deus vai mandar justamente sobre as florestas e tudo mais a segunda trombeta nos versículos 8 e 9 o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações é uma grande montanha que cai no mar a gente já tem filmes a respeito disso filmes que falam a respeito dessa dessa situação talvez um meteoro grande caindo no mar e note que aqui está falando que um terço da vida marinha vai ser morta e também um terço das embarcações vai ser destruída então todo esse tormento está trazendo morte cada vez maior para toda a humanidade a terceira trombeta versículos 10 e 11 o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome dela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas é um meteoro uma estrela que cai sobre as fontes das águas e atinge as fontes de águas potáveis no planeta você sabe o que é absinto? é uma planta uma planta amarga ela é utilizada para até remédios e coisas assim mas ela é uma coisa que amarga então provavelmente aqui é uma referência de que as águas por causa desse terremoto meteoro elas vão ser contaminadas e muitas pessoas talvez que beberem dessas águas vão morrer ou mesmo pela falta de água vão morrer porque não podem tomar mais daquela fonte de água então você nota aqui que esse meteoro vai deixar amarga as águas vai deixar imprópria para o consumo e olha que nós estamos bem no meio da jogada você sabe que a Amazônia detém 20% de toda a água doce do mundo um quinto da água está aqui no nosso país então essa vai ser uma uma das trombetas um dos danos que vai alcançar muito o nosso planeta bem como aquele que fala que um terço do verde vai ser queimado agora olha que interessante a quarta trombeta no versículo 12 do capítulo 8 quando o quarto anjo tocou a trombeta foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite então vi e ouvi uma águia voando a gente vai falar sobre ela já já mas o que ele está falando aqui é que vai haver uma queda na luminosidade da terra provavelmente por causa da poeira desses meteoros que estão caindo para todo lado vai haver uma nuvem tão grande de poeira uma nuvem tão grande de resíduos no ar que a luminosidade do planeta vai diminuir em um terço agora se isso diminui imagina o que acontece com aqueles dois terços de verde que ainda sobreviveu o que vai acontecer com isso? vai morrer imagina o que vai acontecer com aquelas plantações que ainda sobrevivem para matar a fome da população tudo isso vai ser atingido tudo isso vai ser danificado através disso então vocês notam que todos todas essas essas as quatro primeiras trombetas estão atingindo diretamente estão atingindo diretamente a terra e tudo aquilo que ela fornece para os homens como alimento como subsistência aí entra o próximo jogo de trombetas os últimos três trombetas que são os últimos três ais isso que eu estava lendo aqui no versículo 13 note o versículo 13 então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta e dos três anjos que ainda tem que tocar agora esses três próximos tormentos as três próximas trombetas não vão atingir a natureza mais vão atingir diretamente os homens vão atingir diretamente a humanidade note a quinta trombeta está no capítulo 9 versículos de 1 a 6 dá uma olhada ali o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com uma e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos pela terra e foi lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra e foi lhes dito que causassem dano a erva da terra e a qualquer coisa verde nem a árvore alguma desculpe foi lhes dito que não causassem dano a erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não tem o selo de Deus sobre a sua fronte e foi lhe dado também que não matassem e sim que atormentassem durante cinco meses e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão também terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles dá uma olhada isso aqui é uma figura sei lá se vai ser desse jeito tá mas pra gente ter uma ideia que provavelmente vai ser vai ter uma praga de insetos demoníacos vindo sobre sobre as pessoas vindos diretamente do abismo o abismo é o símbolo para o inferno provavelmente são criaturas demoníacas mesmo que vão atacar as pessoas e nota que no versículo 4 ele fala que só vão ser atacados eles não vão atacar como o gafanhoto come a parte verde da terra nada eles vão atacar somente quem? os homens mas não qualquer homem eles vão atacar somente os homens que não tem que não tem o selo de Deus sobre a sua fronte somente os ímpios serão atacados por esses por essas por essas citações por esses demônios esses insetos demoníacos demoníacos e note que as dores são como picadas de escorpião e eles vão ser atormentados por cinco meses imagina cinco meses de tortura física em cima de você como picado alguém já foi picado por escorpião? alguém aqui já? não? é doído viu? eu também não fui não mas é doído viu? é doído não mata né? mas é doído dói muito e é interessante note o versículo 6 de novo as pessoas buscarão a morte e não acharão não vai ter morte para esses caras vai ter só dor só dor não vai ter morte essa é a quinta trombeta a sexta trombeta que vem com o segundo ai está nos versículos 13 em diante o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates e foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora o dia o mês e o ano para que matassem quanto? a terça parte dos homens essa terça parte aqui é daqueles que já sobreviveram aos outros tormentos o número dos exércitos de cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares eu ouvi o seu número faz a conta aí 20 mil vezes 10 mil 200 milhões um exército de 200 milhões de pessoas vão se juntar para essa batalha assim nessa visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo de jacinto e de enxofre a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saia fogo fumaça e enxofre porque no meio desses três flagelos a saber pelo fogo fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca foi morta a terça parte dos homens pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda por quanto a sua cauda se parecia com os serpentes e tinha cabeça e tinha cabeça e com ela causava muito dano você já tenta olhar para uma coisa parecida com isso uma couraça muito forte uma cabeça de leão que soltava fogo pela boca e por trás como que cobras sendo lançadas e atingindo fazendo muito dano um canhão na frente uma metralhadora .50 atrás o que é isso? um tanque e olha olha só essa foto que eu achei na internet esses dias é um treinamento russo mas o que tem a ver pastor? as três cores ele fala aqui que nos versículos 17 e 19 eles estão falando aqui dos carros que tem cor de fogo de jacinto e de enxofre versículo 17 a cor do fogo é vermelho do jacinto é azul e do enxofre amarelo não sei se tem alguma coisa a ver mas já estão ali se preparando para determinadas batalhas e uma coisa interessante também é que vai ter a morte de um terço da população dos três quartos que sobraram do quarto selo tá bom então a gente está vendo que é uma coisa muito mais muito grande essa guerra vai ser uma guerra muito muito forte com 20 milhões de soldados gente eu fiz uma pesquisa só o exército chinês tem 2 milhões e 300 2 2,3 milhões de soldados nativa fora os reservistas eles vão ter a oportunidade de formar de formar um exército muito muito superior a isso vai ser uma guerra que vai ser estabelecida e que vai ser convocado praticamente toda a população mundial para participar dessa guerra vai ser uma guerra que vai realmente dizimar grande parte da humanidade essa seria então a sexta trombeta e aí vem a sétima trombeta que desencadeia as taças você pensa que acabou? pensa que tem bastante julgamento? ainda não ainda não tem mais julgamento na jogada as taças então agora são o complemento do julgamento de Deus e ela é derramada sobre os ímpios vai comigo lá para o capítulo 16 agora depois nas próximas mensagens nós vamos ver esses capítulos que estão no meio desses que nós estamos colocando olha o capítulo 16 onde começa então aqui a falar das taças ouvi a vinda do ouvi a grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus aqui a gente vê as taças começando então a serem derramadas sobre as pessoas e o que é interessante é que elas vão ser derramadas sobre pessoas específicas também olha o versículo 2 saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas a primeira taça derramada vai ser úlceras nas pessoas mas você notou em quem naqueles que tem a marca da besta lembra de um outro fato onde Deus mandou úlceras também nas pessoas e que não foi para todo mundo foi só para um grupo de pessoas onde foi isso no Egito uma das pragas do Egito onde Deus mandou úlceras nos egípcios mas não nos judeus lembra disso olha Deus então mostrando aqui que é ele mesmo quem está atuando nessa nessa questão úlceras nas pessoas o versículo 3 fala da segunda taça derramou o segundo a sua taça no mar e esse se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar se já tinha sobrado pouco agora acabou lembra lembra de algum lugar onde a água foi transformada em sangue mesma mesma situação aqui na segunda taça a gente vê a destruição de toda a vida marinha a terceira taça versículo 4 derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue então ouvi o anjo das águas dizendo tu és justo tu que eras e és tu que és e eras o santo pois julgaste todas as coisas porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas também sangue lhes tem dado a beber são dignos disso ouvi do altar que se dizia certamente ó Senhor Deus Todo-Poderoso verdadeiros e justos são os seus os seus juízos interessante para as pessoas agora que derramaram o sangue dos mártires daqueles que seguiam Jesus está sendo dado sangue para eles beberem essas pessoas estão sendo atingidas por essas por essas taças a destruição das fontes a quarta taça versículos 8 e 9 o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo com efeito os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória é interessante eles estão vendo os flagelos de Deus sobre eles estão vendo que é uma coisa realmente sobrenatural é intervenção de Deus mas mesmo assim não se arrependem mesmo assim começam a blasfemar a Deus em vez de se humilhar e se posicionar na presença de Deus e aí vem a quinta taça versículos 10 e 11 derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam e faziam o que? blasfemavam o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras os homens parece que quanto mais estão vendo a atuação de Deus na vida deles mais estão se afastando de Deus gente é uma coisa que é recorrente quanto mais a gente demora para se humilhar diante do Senhor quanto mais a gente demora para se render a Deus mais o nosso coração fica duro mais o nosso coração fica impenetrável para com a palavra de Deus é como aquele solo lembra da parábola do semeador aquele solo batido no meio do caminho que antes de ser batido era uma terra que podia ser plantada alguma coisa lá a semente podia germinar naquela terra mas de tanto que foi pisado 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 resistido joga uma semente ali e ela morre ela nem penetra quantos hoje estão dessa forma com o Senhor Deus já falou no seu coração um monte de vezes Deus já falou que você tem que entregar a sua vida para Ele mas deixa para depois deixa para depois deixa para depois e aí o que vai acontecendo seu coração vai ficando cada vez mais duro a ponto de chegar nesses caras gente nós não estamos falando de um de pessoas extremamente no futuro se Cristo voltar hoje a tribulação começar hoje com a volta de Cristo nós estamos falando de um período de menos de sete anos daqui nós estamos falando de pessoas que já estão vivas agora e que estão resistindo a Deus fazendo essa blasfêmia sendo queimadas e assim mesmo não se arrependendo esse alerta é para a gente é para a gente a sexta taça versículo 12 derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates cujas águas cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a Hans porque eles são os espíritos dos demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso Eis que venho como ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha então se ajuntaram no lugar que em braico se chama Armagedon nós vamos ter um estudo especificamente sobre isso eu não vou entrar nesse detalhe hoje mas vai haver esse ajuntamento de exércitos tão grande 200 milhões e vão ter uma batalha entre si e aí Cristo vai vir e vai estabelecer o seu reino nessa batalha e aí entra a última taça versículos 17 a 21 então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo está feito aqui termina a série de tormentos que Deus colocou sobre a humanidade no período da tribulação mas não terminou completamente ele diz e sobrevieram relâmpagos vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra tal foi o terremoto grande e forte e a grande cidade Jerusalém né se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira e todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados também desabou do céu sobre os homens grandes saraiva como pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemaram de Deus porquanto o seu flagelo era sobremodo grande então a gente vê aqui para finalizar esse maior terremoto de todos os tempos rachando Jerusalém que aqui é chamado de a grande cidade em três fazendo com que as grandes cidades do mundo sejam desmoronadas até as ilhas e os montes vão ser arrancados do seu lugar na finalização do juízo de Deus sobre a terra e aí ele fala dessa chuva de pedras provavelmente sei lá rochas vulcânicas talvez expelidas por vulcões a gente pode supor esse tipo de coisa que vão cair sobre as pessoas rochas grandes e vão matar as pessoas também aqueles que sobraram mesmo assim o povo blasfema mesmo assim o povo não se entrega ao Senhor aqui termina a série de de tormentos de Deus sobre a humanidade agora nós já estamos no finzinho da tribulação as as taças elas vão acontecer quase na beirinha de Jesus voltar quando ele então vai estabelecer o seu reino sobre a terra tá bom? tá suficiente? o juízo de Deus? talvez você esteja se perguntando fazendo essa pergunta pra que tudo isso? pra que esse tipo de de situação? a ideia aqui é seguinte desde os tempos desde que Deus começou a tratar com a humanidade desde que Deus criou a humanidade ele tem mostrado pra pra nós que quem tem controle absoluto sobre tudo é ele nós ele ele nos deu certa autonomia pra gente ter controle sobre algumas coisinhas mas mesmo sobre sobre nós e sobre as coisas que nós temos controle ele controla a soberania de quem? de Deus não é do anticristo tá? nem do falso profeta muito menos do dragão o diabo você acha que o diabo tem força? tem mas nada se compara a Deus Deus controla o diabo às vezes a gente pensa naquela ideia dualista né? Deus e o diabo como sendo forças iguais guerreando umas com as outras uma com a outra pra saber quem é que ganha a batalha gente isso não existe Deus ele tá completamente sob o domínio do diabo o diabo nem espirra sem que Deus permita que ele espirra Deus o diabo não faz nada sem que Deus permita que ele faça eu acho que outra coisa que Deus quer nos ensinar com tudo isso é que ele sempre opera com graça e com misericórdia pra com a gente sabe por quê? faz dois mil anos que isso tá escrito aqui faz dois mil anos que toda a humanidade tem acesso a tudo aquilo que Deus tem programado pra humanidade e as pessoas continuam resistindo a Deus hoje gente é tão fácil é tão fácil você se entregar a Deus basta você querer você não precisa fazer nada você não precisa nem frequentar a igreja dar dízimo fazer promessas você não precisa fazer nada disso basta através da fé entregar a sua vida ao Senhor pedir pra ele entrar no seu coração e você vai ser livre de todas essas coisas quando Cristo voltar você também vai ser junto com a gente arrebatado pra junto dele pro céu e você vai passar a eternidade toda no céu custa o que pra você isso? nada mesmo que você seja esse pecador que você é mesmo com todas as coisas ruins que você já tenha feito na sua vida o sangue de Jesus filho nos purifica de todo o pecado todo aquele que nele crê não será confundido o Senhor Jesus disse que aquele que o tem como salvador quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna não entra em condenação passa da morte pra vida é fácil hoje é fácil mas também Deus está ensinando pra gente com tudo isso que a misericórdia dele tem fim que a misericórdia dele tem um certo tempo pra ser finalizada como aconteceu no dilúvio como aconteceu com as pragas no Egito como acontece com a humanidade toda que rejeita Cristo como salvador e em determinado momento morre e vai pra onde? pro inferno olha o capítulo 19 versículo 15 falando da volta de Cristo note o versículo 11 que diz o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são como chamas de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um só nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus e seguiram os exércitos que há no céu montados em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada pra com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo poderoso e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores a misericórdia de Deus tem limite a misericórdia de Deus tem hora pra acabar o que Deus quer da gente com tudo isso com todo esse ensinamento com toda essa noção que ele nos dá do que vai acontecer no futuro com toda essa revelação é simplesmente uma coisa que nós nos arrependamos dos nossos pecados e entreguemos a nossa vida ao senhor tudo isso serve somente pra isso note que mesmo tudo isso acontecendo com essas pessoas eles não se arrependeram olha o capítulo 9 versículo 20 os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro e de prata de cobre de pedra e de pau que nem podem ver nem ouvir nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição nem dos seus frutos as pessoas sofrendo todas aquelas coisas e mesmo assim não se arrependendo não se arrependendo da adoração contrária a Deus note que ele fala aqui de não se arrependeram de adorar os demônios e ídolos de ouro demônios podem ser crenças e ideologias contrárias àquilo que Deus ensina não necessariamente bichinhos com chifres e rabos de ponta de lança mas tudo aquilo que os demônios pregam os ídolos são qualquer coisa que substitua um Deus na sua vida um pedaço de pedra um pedaço de pau que tem um formato de alguém também não se arrependeram das suas más atitudes note que aqui ele fala de assassínios de feitiçarias de prostituição que é a imoralidade e dos seus furtos da sua desonestidade o que Deus quer da gente hoje é simplesmente uma coisa que a gente se arrependa e a gente se entregue à cruz o que Deus quer da gente com tudo isso com toda essa revelação é que a gente hoje possa saber que ele já mostrou pra você o que vai acontecer o que você vai fazer com isso talvez você esteja aqui hoje com aquele coração resistente daqueles que estavam blasfemando talvez você esteja aqui hoje você já ouviu mensagens da palavra de Deus um monte de vezes você já ouviu Deus falando pra você aquilo que você deve fazer e você resistiu 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 mas hoje você está vendo que essa resistência vai ter fim que a misericórdia de Deus por você vai ter limite e aí aí vai ser tarde demais aí o seu coração vai estar tão duro que mesmo sofrendo todas essas consequências você ainda vai blasfemar não é muito melhor você entregar a sua vida pra Jesus hoje e eu não estou falando aqui só pra 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 quem talvez não tem entregue a sua vida a Cristo eu estou falando pra cada um de nós porque pode haver joio no meio do trigo você pode não ter certeza da sua salvação mesmo tendo feito uma decisão a Cristo há um tempo atrás sabe-se lá porque você fez essa decisão mas o que é importante é que você agora tem convicção de que você não é salvo mesmo sendo membro da igreja não tenha vergonha do que as pessoas vão dizer do que as pessoas vão falar o que é mais importante é que você pare de resistir pare de endurecer o seu coração e entregue a sua vida a Cristo antes que tudo isso aconteça que pode começar hoje nós já vimos isso Deus está nos preparando pra esse dia a gente tem que saber o que fazer com isso qual é a sua condição vamos abaixar as nossas cabeças fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento pedindo ao Senhor a sua misericórdia sobre nós que essa misericórdia dure mas pedindo também pra que ele amoleça o nosso coração talvez você esteja aqui hoje e fala pastor eu não tenho certeza mesmo da minha salvação eu tenho resistido ao Espírito Santo mas eu não quero resistir mais eu quero eu ouvi eu entendi o que é a palavra de Deus eu entendi o alerta que Deus está me dando através da sua palavra eu sei o que ela está querendo me dizer e eu não quero mais resistir eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo hoje se esse é o seu desejo levanta a sua mão eu vou orar por você vou pedir depois pra que alguém também ore com você logo que a gente encerrar o nosso culto mas não deixe o seu coração ficar duro você quer receber Jesus como seu salvador agora levante a sua mão entrega a sua vida pra ele para de resistir alguém Senhor Deus o Senhor conhece o coração de todos que estão aqui o Senhor conhece o coração no mais íntimo por isso eu te peço Senhor Deus a tua misericórdia sobre nós se alguém aqui que ainda não fez uma decisão a Cristo que ele possa ser atormentado por cada uma Pai dessas verdades que a gente colocou hoje a ponto de não resistir mais ao Senhor não resistir mais a entregar a sua vida a ti Pai obrigado pela revelação da tua palavra obrigado pelos detalhes que o Senhor nos dá a conhecer e eu te peço Senhor que através de todo esse conhecimento que a gente tem da tua palavra a gente possa valorizar a nossa relação com o Senhor e valorizar também as pessoas que estão ao nosso redor que ainda não te conhecem e que podem passar por esse período tão nefasto da história da humanidade obrigado Senhor porque podemos ouvir e entender a tua palavra em nome de Jesus Amém